Então sejam todos muito bem-vindos ao canal, vou trazer para vocês um vídeo, enquanto gravo o vídeo vou explicando algumas coisas, então essa estratégia que eu vou entrar aqui vai ser a do Sniper, então vou montá-la aqui com vocês, para quem conhece a estratégia sabe que ela começa no rompimento do novo candle, esse candle aqui ó, das nove e meia, então nove e quinze, nove e meia, tá, dá para conciliar o de equivalente, dá para conciliar, tá, mas eu vou mostrar o Sniper, e você tem que ter em mente ó, a máxima foi quarenta e um, então vai ficar concentrado no quarenta e dois, e a mínima foi no vinte e dois e meio, então vai ficar no vinte e um e meio, tá certinho, tá, qual que é o objetivo? Então vai ser quarenta e um menos vinte e dois e meio, vou somar aqui, vinte e dois e meio, dezoito e meio, então vai ser quarenta e um mais dezoito e meio, cinquenta e nove e meio, e aqui embaixo ele tá em vinte e dois e meio, vinte e dois e meio, menos dezoito e meio, vai ficar no quatro, então estamos pronto, então aqui, como o Berlicina, ele entra com um contrato, né, então a gente vai entrar com um contrato também, e se reverter, a gente vai reverter com três contratos, beleza? Aliás, isso seria numa entrada normal, agora faremos sub-operações, até vou aumentar a grossura das linhas aqui pra vocês verem bem, tá? Pra quem quer operar como ele, pessoal, vou mostrar pra vocês, é diferente quando você opera quando você tem um bom capital, né, então assim, nada te abala, você... Ó, já pegou a entrada ali, tá? Tô aumentando as suas linhas aqui pra ficar melhor a explicação. Tá, qual que é o objetivo? O objetivo... Lá em cima, dezoito pontos, né, a gente perde um pouquinho, ó, por mais que eu coloquei a entrada lá em cima, ele pegou um spread aqui, beleza, ficou melhor a entrada. Então, o que acontece? Se o preço começar a voltar, eu farei como o Uber faria, tá? O que ele tem condição de fazer, né? Melhor, então, como vocês querem operar igual a ele, vou mostrar como ele opera, tá? Ó, ele colocaria aqui as cinco ordens, ele começa com um contrato, se for no objetivo, você tem nada de reais. Mas você veja que sempre ele tem resultados gigantescos lá, né? Por quê? Porque ele põe o risco, né? Ele põe a operação dele em risco e o retorno que ele tem é muito bom, tá? Então, vamos ver aqui, ó, se... Agora eu tenho que fazer a conta. Se ele vai colocar aqui, ó, sub-operação. Vou deixar as linhas aqui também. Então, vou colocar uma sub-operação aqui. Vou colocar uma sub-operação aqui, beleza. Se pegar a sub-operação, põe a saída mais pra cima. Se pegar mais uma sub-operação, põe a saída pra cima, beleza. Se reverter, se reverter, a gente vai fazer a conta. Então, quando você tá operando, você tem que ter ciência do que você vai fazer. Quantos contratos você vai arriscar em cada operação, ó. 21 contratos você vai dar. Então, se eu reverter, eu tenho que fazer isso vezes 3. Então, vou ter que reverter com 63 contratos, tá? Pelo menos, né? Beleza, pra daí voltar, fazer as sub-operações, pra isso começar a voltar. Agora, o que você tem que ter em mente, né? Você acha que ele entra na operação querendo bater a operação? Não. Isso ele só mostra depois pra... Lógico, ele vai gravar uma aula e vai esperar até o final. Mas só a caráter de mostrar que a estratégia funciona. Ele não é bobo. Ele quer o dinheiro dele. Então, assim, a meta dele é acima de mil reais, dois mil reais, três mil reais. Tem um dia que ele dá a loucura lá e soca 100, 200 contratos lá e tira assim, 40 mil reais. Muito mérito, muito mérito mesmo. Eu não tô desmerecendo ninguém. Eu tô falando, eu tô querendo que vocês entendam que é assim. Muitas pessoas acabam criticando, né? Achando, não, mas, ah, ganha muito dinheiro, não sei o que. Ganha muito dinheiro, mas ele põe em risco muito dinheiro. Eu tenho os cursos, mentoria e tudo mais. Então, a gente vê que ele chega a ficar 10 mil negativo, 15 mil negativo, pra pegar ali 3, 4 mil reais. Então, assim, você tem que ter o controle do teu emocional, tá? Então, se você tiver com o teu emocional abalado, quando você estiver no meio dessa operação, provavelmente a chance de você perder todo o teu dinheiro é grande. Porque o problema é o seguinte, pessoal. Vocês veem ele ganhando mil, dois mil reais e vocês só têm 5 mil, 10 mil na conta. Ele tem no mínimo 50 mil reais pra ele tirar 5 mil, tá? Então, assim, ele fala muitas vezes ali até que ele quer fazer o programa de 1%, só que acaba não conseguindo, porque ele tem bastante dinheiro. Então, pra ele não é interessante ganhar 200, 300 reais, né? Pra quem tem mais de um milhão na conta, 1% faça a conta de quanto que ele teria que fazer no dia. Então, assim, a ideia dele é vender o curso pra vocês, né? Então, assim, tô trazendo pra vocês de forma gratuita como funcionam as operações, né? Mas, entendam que você nunca vai conseguir operar como ele, né? Se você não começar a tomar certas atitudes. Primeiro, não coloca todo o teu dinheiro. Ah, eu só tenho... Tudo que eu conseguir juntar no ano inteiro eu vou começar a operar. 10 mil reais, tá? 10 mil reais eu vou começar a operar igual o Uber. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar 5 contratos de sub-operação. Nesse decimais eu coloco 15, reverto e eu reverto com 60. Porque eu tenho 10 mil na conta. Cara, a chance de reverter 2, 3, ir pra quarta reversão e tomar todo o teu 10 mil numa única operação é gigante. É gigante. Ah, mas a estratégia é boa. A estratégia é excelente. A estratégia é excelente. O problema é a pessoa que tá atrás do computador fazendo besteira. Se você tem pouco dinheiro, lógico que 10 mil reais é muito dinheiro, mas não alavanca tanto. Na verdade, ó, um contrato, eu só tô com um contrato nesse momento. Lógico, eu deixei as ordens aqui prontas, né? Se eu pegar a sub-operação. Mas um contrato, eu tô operando, na verdade, 50 mil reais. Olha aqui, ó. Esse valor total que aparece aqui embaixo é o valor da alavancagem, tá? Então, assim, eu tô como se eu tivesse 50 mil reais. O banco tá me dando aqui, ó, 50 mil reais aqui por 50. Faça o melhor pra mim, o banco tá falando pra gente. E você vai lá e acaba fazendo uma besteira e perde todo o seu dinheiro. Você tá entendendo? Então, assim, o banco não perdoa, a corretora não perdoa. A corretora, se você tá com 20 contratos e ela te estopa e você só tem 1.800 reais na conta, ela vai te cobrar, 10 reais pro contrato, não sei quanto que a tua corretora cobra, mas ela vai te cobrar. Você vai ter que pagar. Porque os juros, multas, é muito alto de corretora. Então, assim, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? E pensar bem o que você vai fazer. Então, por isso que você tem que ter uma gestão de risco muito boa, tá? Tem que ter uma gestão de risco excelente. Porque você tem que entender que o day trade não é muita solução pra tua vida também, tá? O day trade. Então, assim, pra você se dar bem no day trade, você tem que, pelo menos, começar a entender do mercado. Entender, você já sabe o que é o mercado à vista, você já conhece as ações. Você tem dinheiro em swing trade? Porque se você entra aqui com 10 mil reais, você já pensou em, pelo menos, por 5 mil reais em swing trade e fazer algumas operações lá? Porque, ah, mas eu só perco dinheiro lá também. Tudo bem? Mas, assim, você colocou de ganho em swing trade. Você não precisa tirar, você não pode, não precisa tirar hoje, tá, o lucro. Você não precisa tirar amanhã, você não precisa tirar daqui seis meses. Pode ser que daqui um ano, um ano e meio, comece a vir resultados, resultados fantásticos. Tem gente que fica com operação há dois anos pra conseguir ter o resultado. Mas, quando vem resultado, se você, por exemplo, põe 5 mil reais, de repente, quando você olha, no final do ano, você já só tá com 3 mil. Perdi 2 mil reais lá nas operações de swing trade. Ah, mas aqui, dois anos, você pode estar com 18 mil, 20 mil. A tendência das ações é subir. Difícil a empresa que quebra, que vem pra bolsa. Ó, pegou a sub-operação. Como pegou, eu não vou sair, ó. Vou deixar lá em cima. Não sei o que aconteceu. Sinceridade, eu não tô operando essa semana. Tá bem corrido pra mim, tá? Então, tô parando aqui só uns minutinhos pra fazer um vídeo pra vocês, pra mostrar mesmo. Por quê? Porque eu tô tentando controlar a minha emocional também. Por que que eu falo pra vocês? Porque eu perco o dinheiro também. Eu perco o dinheiro direto na bolsa. Por quê? Porque eu tô confiante e tal, tô fazendo certo. Ó, pegou mais uma sub-operação. Então, aqui, se voltar, a gente faz uma saída. Dá pra fazer aqui, ó. Vou dar outra sub-operação. Opa. 15 aqui, por 15. 15. Tá querendo descer com tudo, ó. Então, a gente já cancela a sub-operação. Por que que eu falo pra vocês? Eu tento passar isso pra vocês. Porque eu sinto na pele. É por isso que eu criei o canal. Da Entretem Popular. Pra mostrar a realidade. Pra ensinar a vocês como que eu opero os setups. Né? Eu não tenho interesse de ganhar dinheiro com vendendo curso. Mas eu tenho interesse que vocês me acompanhem, com certeza. Se tiver inscrito no meu canal, um dia vai começar a monetizar. Com certeza. Mas a ideia, hoje, é princípio. Tá bom, sub-operação? Então, trade bom, a gente repete. Deixa aqui de volta, né? E se bater lá, a gente faz a saída, tá? Mas veja, ó. Quando você tem uma estratégia boa e você tá tranquilo, ó. No momento, a gente tá tranquilo, Perano. Não tá pensando em dinheiro, nada. Tá conversando e tá prestando atenção na estratégia, certo? Nesse momento, tá batendo aqui mil reais, né? Agora, se você coloca todo o teu dinheiro. Você só tem 10 mil reais. E vem pra bolsa operar. Você acha que você vai, nessa tranquilidade, você vai tirar mil reais? É difícil. Porque você vem sem planejar. Você vem sem planejamento nenhum. Com 10 mil reais, eu diria que no máximo você teria que expor aí, ó. Eu diria um contrato cada mil reais. No máximo, no máximo, no mínimo, no mínimo de dólar pra você expor, tá? Então, assim, no máximo, 10 contratos teria que expor aqui. Por quê? Pra você não ver todo o teu dinheiro ir pelo ralo, né? Se você não tiver o emocional preparado. Porque quando o 3 está bonito, tá pro nosso lado, eu tô ganhando 500, 600, 700. É uma maravilha. Até queria que fosse pro lado errado aqui pra mostrar pra vocês. Ah, tô perdendo 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Será que o teu emocional vai aguentar ver você sabendo que você tem, por exemplo, 5 mil na tua conta e você vendo ali que já tá em 3.800 o prejuízo? Você sabe que você não vai aguentar, né? Então, é essa o que eu quero passar pra vocês. Isso que eu quero passar. Não queira ser igual o Uber. Ele fez por mérito dele. Se você for no canal dele... Cara, eu sou inscrito no canal também. Com certeza. Eu acho que eles são muito bons. São estratégias simples, fáceis. Eu gosto muito de ensinar as coisas pras pessoas. Então, por isso que eu quis até transmitir. Criar o canal que eu vou começar a transmitir pra vocês. Então, são estratégias simples. Hoje, no mercado, tem coisas muito complexas. Pegou mais uma vez. Então, coloca de volta aqui. Pegou, olha. Então, a gente põe a saída de volta aqui em cima. E fica nesse zigue-zague. Olha que beleza. Agora tá no ponto de entrada. Nós estamos ganhando mais mil reais. Então, assim. O que você espera? O Uber, por mais que ele tenha lá... Digamos que ele tenha 100 mil reais na conta dele pra day trade. Não sei quanto que ele tem. Tô chutando. Pegou de novo. Você acha que ele venda ganhar 2 mil reais? Nesse momento. Você acha que ele vai fazer o quê? Você acha que ele vai ficar esperando pagar o Sniper? Não é nunca. Ele já vem de manhã. Quando ele vem trabalhar, ele já vem assim. Hoje eu vou fazer 2 mil reais no mini dólar. E se vier 2.400, é lucro pra ele. Se for 1.990, é lucro pra ele. Ele tem um bom capital pra segurar. Então, por exemplo aqui. Eu não vou esperar bater... Não vou esperar até o final dessa operação. O que a gente vai fazer? Vai esperar dar 3 mil reais aqui. Se bater 3 mil reais, a gente sai antes. Né? Que beleza. 3 mil reais em bolsa. Lógico. Só se pegar mais uma sub-operação e o preço voltar de novo. Aí vai bater os 3 mil reais. Se não, só lá em cima, né? Então, não sei por onde o preço vai, mas pelo que dá pra ver, tá tendência de baixo. Mas beleza. Então, o que acontece, pessoal? Com 100 mil reais, a pessoa vem fazer 2 mil reais. E você tem 3, 4, 5 mil na tua conta e você quer fazer os 2 mil reais. Há chance de dar errado. A probabilidade disso dar errado. Ó, batendo os 3 mil, a gente encerra aqui. E... Bateu. Pronto. Ah, pegou 80 reais. Poxa, não importa. Pessoal, você tem que aprender a controlar o teu emocional. Aprender a fazer uma boa gestão de risco, tá? Ah, se o preço vai bater na operação, é subjetivo. Se você entrou com um contrato, faz sentido você segurar até o final da operação. Se você entrou alavancado, ó, por exemplo, sair da operação, né? Beleza, sair. Mas, se o preço tocar na sub-operação, digamos que eu coloque aqui, ó, 3 contratos. Ó, vocês não veem várias vezes ele fazendo isso? Ele, ah, tô com o resultado do dia aqui, ó, 3 mil reais. Tô com 3 contratinhos comprados, o preço tá indo contra. E eu tô, tô, filé, tô bonito na área. Ó, e deixa aqui, ó, assim, reverter aqui com 9 contratos. Vou mostrar pra vocês como que funciona, tá? A cabeça de quem tem dinheiro e faz dinheiro, né? Então, não tô entrando na entrada normal agora do Sniper, que seria aqui, né? Ele entrou atrasado a primeira vez. Ó, pegou ali, ó. Então, ó, o que ele vai fazer? Nesse momento ele vai começar a gravar o vídeo já. Ó, o preço tá indo contra ali, ó, tô perdendo, mas eu tô ganhando e não sei o quê, tá, 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 tá. Porque ele quer vender o curso, tá? Ele quer vender o curso, ele quer vender a ideia. Pode ser que nesse dia ele já até postou o vídeo e a operação nem bateu. Ele já postou até com os 3 mil reais dele. Fazendo sub-operações. Ótimo, excelente. Desde que você sabe o que você tá fazendo. A sub-operação você vai alavancar gigantemente, né? A tua operação, mas os lucros são exorbitantes também. Porém, você tem que saber se tudo dá errado o que você vai fazer. E até onde você pode aguentar, tá? Então, assim, uma dica da mentoria também, que eu tenho a mentoria, eu paguei por isso, é você não colocar todo o teu dinheiro na mesma operação. Ó, deixa ele se bater ali, ó. Aqui assim já sai com os 3 mil. Não colocar todo o teu dinheiro na mesma... Na corretora, tá? Então, assim, você só tem aquele dinheiro, 10 mil reais. E eu coloco os 10 mil reais na corretora. Não, particiona isso. Particiona em 10 vezes, coloca mil reais. Mil reais, tá, mas mil reais eu vou buscar quanto? Quanto por dia? Eu, sinceramente, eu fiz um outro curso com o Charles Nader. Ele tem um projeto de 3%. Então, mil reais tem a planilhinha lá. Pra buscar quanto? Três reais. Mil reais. Três por cento, dá trinta reais no primeiro dia. Aí, três por cento, acima do capital que você somou no segundo dia. Então, mil e trinta. Daí, faz lá, mil e trinta menos três por cento. Vê quanto que dá, que você teria que buscar. Entendeu? Pronto. Ó, nesse momento aqui, ó, 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 deixei a operação ronda pra vocês verem. Então, o Uber vai mostrar que tô perdendo dinheiro, tô vendido aqui, ó, resultado do dia e tal. Aí, você vem fazer a sub-operação, né? Daí, ele já vai começar a alavancar um pouco mais, ó. Ele vai pôr aqui dez contratos. Aqui, ele já vai pôr uns vinte contratos, ó. E sabendo que aqui vai reverter. Tá, então, quantos contrários? Vinte, trinta, trinta e seis. Trinta e seis. Aí, daí, ele não é mostrar o Sniper, como que funciona aqui, tá? Então, ele já sabe, na verdade, que ele vai ter que reverter com cem contratos aqui, ó. Então, ele não vai ficar colocando, tá? Mas, nesse momento, a gente tá, tá bem, tá indo, ó, a operação. Se bater a operação, ó, aí, aqui, ó, mil reais. Beleza. Então, assim, controla o teu emocional, saiba o que você tá fazendo. Não se antecipe nas operações, né? A gente tem que prestar atenção no que tá fazendo. A gente tem que tirar dinheiro do mercado. Aprender, o que eu aprendi muito no outro curso foi o autocontrole. Se controlar, você tem que aprender a se controlar o teu emocional, pessoal. Você tem que deixar a ganância de lado. Deixa a ganância de lado, foca na operação. Por mais que eu fiz os outros cursos, eu me identifico muito com as estratégias do Uber. Porque são estratégias fáceis. O gráfico de 15 minutos é o gráfico mais limpo. Poderia trabalhar nos 5 minutos, nos 3 minutos, nos 8 minutos. Poderia, mas o de 15 minutos, ele é um gráfico muito limpo, né? Então, assim, as estratégias são boas. Os setups são ótimos. O que acontece que a gente perde dinheiro na Bolsa? Por que a gente perde dinheiro? Por culpa nossa. Porque entramos fora das estratégias. Veja, toda vez que eu venho gravar um vídeo, dificilmente dá perca aqui. Porque as estratégias são excelentes. Então, assim, se você começar a alavancar demais, pode acontecer um dia o seguinte. Você, a operação vai toda ao contrário. Ela reverta. Se você não quis reverter, você fica sem dinheiro para segurar a operação. Pode acontecer isso. Então, assim, se você ficar sem dinheiro para segurar a operação, poxa, que pena. Imagina o que acontece. Você vai perder todo o teu dinheiro. Se você deixou todo o teu dinheiro na corretora, quando que você vai poder voltar a operar se você não ficar devendo e não for pior ainda? Então, o teu emocional tem que ser muito forte, olha. Estava com quase 3 mil reais. Por 80 reais a gente quis voltar para a operação. Nesse momento, estamos perdendo já. Então, é porque a gente ganhou. Então, perdemos mais 1.500 reais nesse momento aqui. Olha, se reverter é 108 contratos, né? Deixa lá. Beleza. Imagina, está ganhando 3 mil reais, né? E a gente está perdendo nesse momento. Chegou a ficar zerado ali. Então, assim, o teu emocional, o teu emocional, ele é uma coisa, assim, que vai te matar na bolsa. Olha. Opa. O cara para de prestar atenção um pouquinho. O Uber faz isso. Ele tem dinheiro. Tranquilo. Ele opera tranquilo. A gente sabe. Mas ele tem o mérito. Pessoal, é um contratinho só. Agora, ó. Agora fica o filé. Vou mostrar para você. Estou perdendo com um contrato de 4 mil reais. Pessoal, então, assim, aprenda. Estratégias são boas. Quer operar forte? Operar igual eu operei hoje? Tenha dinheiro em caixa. Tenha pulso firme. Tá? Então, assim, atrás do computador. Vire um robô. Presta atenção. Tá? Mas fique tranquilo. Se você tiver ansioso e ganancioso, isso vai te matar na bolsa. Vai te tirar todo o teu dinheiro, tá? Cancelar tudo aqui, ó. A ideia não é mostrar para ganhar dinheiro, tá? Não. Era mostrar o financeiro e mostrar a ideia que as estruturas são boas. Se você entrar com sub-operação. Então, não fica até o final da operação. Saia. Particione contratos, tá? Ah, mas tem um ponto certo. Esqueça isso. Eu não estou querendo mostrar ponto de saída de parcial de contrato. Tem vídeo explicando só isso no canal. Eu quero que você entenda. Fez sub-operação? A sub-operação nada mais é um médio para trás para você sair vivo da operação, tá? Então, com o candle de referência. Eu estou fazendo um médio para trás até aqui o candle. No máximo. E isso eu faço no meio dele. Não vou fazer nas pontas. Porque se o preço chega até aqui assim, a chance de descer e me reverter é gigantesco. Então, não faz sentido. Então, por isso que a gente faz a sub-operação. Para alavancar, potencializar o ganho de uma operação. Então, assim, quando você... Você tem que prestar atenção. O cara fala assim, ah, eu estou operando com um contrato. Eu fiz 4 mil reais no dólar. Como? Né? Só se for louco. Porque mandou 4 mil pontos. 400 pontos. Não, né? Então, como é que ele faz? Sub-operação. A primeira entrada é com um contrato. Então, você tem dinheiro. Ela tem 50 mil reais. Eu vou socar aqui 50 contratos. Você é louco. Você é louco. Ou você tem uma estratégia muito pica das galáxias que só vai para o teu preço objetivo ali. Ou fazer um scalp de 2 pontos ali. Porque senão, a chance de você perder todo o teu dinheiro é gigantesca. Então, a dica do dia de hoje. Controle o teu emocional. Gerenciamento de risco. Pense antes de entrar nas operações. Escolha uma estratégia e foca nela. Usa as outras estratégias como um meio de campo ali. Mas controla o teu emocional. Beleza? O emocional vai te derrubar se você não se manter vivo no mercado aqui desse jeito, tá? Então, assim, quer ganhar dinheiro? Controla o teu emocional. Beleza? Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. Trazem mais vídeos para vocês. Tragam sugestões nos comentários aí que eu vou trazer no vídeo para vocês. Pediram vídeo de opções. Trouxe vídeo de opções. Pediram day trade em ações. Fiz um vídeo explicando como que eu faço day trade em ações, tá? Traga as estratégias que acho pertinentes ao canal. Estratégias boas. Tem muita estratégia ruim que eu nem perco tempo, pessoal, para gravar para vocês, tá? Então, assim, espero que tenham gostado do conteúdo. Se ficou dúvida, pergunta. Não tem problema nenhum. Posso gravar vídeo para vocês ensinando a fazer algo que vocês não saibam. Às vezes a gente passa alguma coisa rápida aqui e não presta atenção, tá? Mas a ideia é esta. Para quem não viu o resultado, olha ali, 4 mil reais, né? Então, assim, quantos contratos? A gente operou com 20 contratos. 20 contratinhos, tá? 20 contratos fez 4 mil reais. Tranquilo, conversando, né? Por quê? Porque para operar com 20 contratos, então se eu falei para vocês que é mil reais por contrato, eu teria que ter aqui 20 mil reais, tá? Mas esse 20 mil reais, eu vou falar também. Esse 20 mil reais você teria que estar disposto a perder ele, tá? É o 20 mil reais que você poderia perder hoje na bolsa e não te afetar na tua vida pessoal, não te afetar em nada. Então, teoricamente, você teria que ter aí 150, 160 mil reais na tua conta do teu banco e você colocar, lembra que eu falei, um ovinho em cada cesta? Você colocar esse 20 mil reais hoje para operar. Se você tiver esse 20 mil reais, que tiver lá teus 140, 100 mil reais guardadinho lá na tua conta, pode ter certeza que você vai ser um campeão nesse mercado. Porque se você aprender a particionar o dinheiro e cuidar desse jeito, você vai ficar tranquilo. Ah, mas eu não tenho 20 mil, mas eu tenho 5. Então, aprenda a colocar 500 reais na conta, deixar teu 5 mil guardado e vir buscar aqui 25 reais, 30 reais por dia. Se você fechar o mês conseguindo sair positivo do mercado, você vai ser um campeão, tá? Agora, ao contrário disso, eu sou a lamento. Beleza, pessoal? Então é isso. Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.